Música Tô passando pela vizinhança pra deixar um vídeo com uma pergunta pra vocês Vocês acham que todo super-herói só namora também super-heroína? Ah, 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 assistam esse vídeo que você vai se surpreender É isso aí, meu novo quadro, curiosidades nerd Bora pro vídeo Cinco heróis que já namoraram vilãs Para começarmos nossa lista, temos o Batman, que direto se envolve em romance com a mulher-gato Tendo até mesmo uma vez em que ele a pediu em casamento Ainda com o Homem-Morcego temos Talia Algu, a filha do vilão Hazalgu Com quem o Bruce Wayne teve um filho chamado Damon, que quando adolescente se tornou um Robin O nosso próximo herói da lista é o Ciclope da Marvel Ele teve um filho com Madeline Pryor, uma clone da Jean Grey que se tornou uma vilã Além dela, o Scott Summers também já teve alguns casos com Emma Frost Uma mutante que tem seus momentos heróicos, mas que também atua ao lado do mal em algumas ocasiões O Demolidor é um herói que se apaixonou completamente pela Electra Uma assassina altamente treinada que volta e meia está se metendo em encrancas com os heróis Até mesmo o Homem-Aranha já se envolveu com uma criminosa Pois é, o Peter Parker já ficou e até namorou por um tempo a ladra gata negra Porém, ela separou dele depois que percebeu que amava somente o alter ego Homem-Aranha, e não o Peter Scott Lane, o Homem-Formiga, não chegou a namorar de fato com a Vila Bizzou Mas, apesar de não ser nada sério, eles tiveram um lance que marcou bastante a vida dos dois